E-ma-ê, aleluia, glória a tua irmã é Meu Deus é só um milagre, meu Deus é louco Ele é da Sônia, que eu tenho só um desolvê Eu sou da boa sã, eu sou da boa sã, eu sou da boa sã Eu sou da boa sã, eu sou da boa sã, eu sou da boa sã Eu sou da boa sã, eu sou da boa sã Eu sou da boa sã, eu sou da boa sã Eu sou da boa sã, eu sou da boa sã 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 Amém. 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 Notre enfant de l'Oranche, la motivée, nous sommes là pour pour lui. Et quand nous sommes pas tous nous désintéressants de toutes choses, pour régler comment, s'intéresser à lui. Après, on va enfin dans notre monde d'adoration, en fin de l'offre, de manière à reconnaître ses bontés, sa bonheur, de manière à vous célébrer comme lui. Amém. 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 Música Transcrição e Legendas PedroVO Amém. 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 Alléluia. J'ai invité la sœur Elie qui veut chanter pour la gloire de son Dieu. Alléluia. Amém. Il ne s'agit pas seulement de chanter. Mais c'est un témoignage et ma chanson. C'est venu parce que je suis en train de prier pour mon petit frère, petite sœur. J'avais beaucoup de soucis concernant. En tout cas que Dieu bénit ses serviteurs. Parce que ce n'était pas facile jusqu'à là. Le pasteur avait rêvé d'un songe me concernant. Ma tête ce n'était pas bien. J'étais atteinte de folie. Le pasteur est déplacé. Il est venu me voir mais il ne m'a pas vu. En tout cas que mon frère de Dieu se pose sur son serviteur et le bénisse encore davantage. Et tous ceux qui travaillent à ce côté que Dieu les bénisse. J'ai eu ce qu'on t'avait dit. J'ai eu ce qu'on t'ait dit. Amém. 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 Aleluia! Eu gostaria de agradecer o Senhor de me ver guardar. Mercredi, é meu aniversário, agora eu tenho 8 anos. O dia de sua nação, foi um combate para mim, e minha filha já tinha 9 meses e 2 semanas. Quando chegamos ao hospital, eles disseram que ela perdeu todos os e a filha não estava lá. Ele disse que ele tinha que passar por Césarien. Eu disse que não, eu não queria que ele tenha um pompista, um comissão que vinha, porque foi um domingo. Eu não queria que ele passe para a Césarien. E o médico me disse que a sua filha entre a vida e a morte. Se não fizer a Césarien, você vai perder a filha e a filha hoje. E eu estava no couloir, eu priava. O médico me disse que o mestre, ele é fã. Não sei o que ele é fabricado lá no couloir. E os africais, eles são bizarres. Ele faz de gris gris em mesmo tempo, desde 9h até 14h, ele não tem a filha. Mas ele continuou sempre a fazer de gris gris em mesmo tempo. E o mercredi, ele tinha 8 anos, 8 anos, e eu estava no trabalho. E a filha, ele me disse que ela ia entrar à casa para comer. Quando ela ia entrar à casa, ele me disse que ela ia ter esquecido, que hoje é meu aniversário. E isso me deu pra ir ao trabalho. Eu disse que não ia esquecer, mas eu estou no trabalho. Quando eu vou vir, eu sei o que eu vou fazer para você. É isso que eu disse que eu vou te moinar hoje. E eu gloriai o Senhor, por tudo o que ele fez. E eu gloriai o Senhor, por tudo o Senhor, por tudo o Senhor, por tudo o Senhor, por tudo o Senhor. E eu gloriai o Senhor, por tudo o Senhor, por tudo o Senhor, por tudo o Senhor. que eles saem do Espírito Santo. É impossível de amar o Espírito Santo, não é o livro que o Espírito Santo inspirou, que é a vida. Por isso, nós vamos ouvir Deus através das Escrituras. E você vai prestar que essas Escrituras sejam liberadas com uma opção particular. Que essas palavras que se sentirão, do canal de hoje, sejam ouintes. A Bíblia diz que as palavras são Espírito e Vie. Não são apenas Espírito, mas são Vie. E quando elas são liberadas, elas levam a Vie. Eu vou prestar para você mesmo. Que essa Vie que seja liberada da cabeça, da pessoa que será utilizada esse dia, possa estar em contacto, em comunidade com você. Bênisse esse momento e soumets-le entre as mãos do Espírito Santo. E nós vamos ouvir a palavra de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Agradecer-me a todos os doismos de nome da vida. A vontade de a se friar e eles estão no controle de Deus e que sua energia é a fome. E as cerdas a receber esta substância espiritual. É a nome de Jesus. Agradecer-me a vánidiction, a vontade de viver. A vontade de viver e a vida. Agradecer-me a vánção. Agradecer-me a vánção de a palavra. Agradecer-me a vélgibilidade. A jeunes, a gente são como uma Para a vida usada. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Nous allons prendre nos bibles. Nous allons lire. Mal. Ce matin. Mal. 5. 21 à 34. Marcos 5, 21 à 34. É uma recomendação especial, que o Senhor m'a falado, para sua igreja, para seu pai, para seus filhos e filhos. Nós sabemos bem que todos conhecemos essa palavra. Nós temos já ouvido falar de guiaisão, nós temos ouvido falar de dérivenção, nós temos ouvido falar sobre o que Jesus tem feito. Nós vamos ler todos juntos. Marcos 5, 21 à 34. É ele que trouxe a pedido, como isso nós vamos seguir. Marcos 5, 21 à 34. Jéssus, em uma barca, regalia l'autre rive, onde uma grande foule se assombla perto de ele. Ele estava ao bord da mer. Então, vint um dos chefes de la synagogue, nomeado Jairus, que, l'ayant aperçu, se jeta a seus pieds e lhe adressa essa instância de prier. Ma petite filha é à l'extrémité. Viens, impose-lhe les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jéssus en alla avec lui. E ele grande foule, le suiva e lhe pressa. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze anos. Ela havia beaucoup souffert entre le mains de plusieurs médecins. Ela havia dépensé tudo o que ela possédou. E ela não havia prouvé aucun soulagement. Mas ela estava ali plutôt, en empirando. E, entendendo falar de Jéssus, ela vint da foule, par-derrière, e toucha seus vêtements. Car ela disse, Se eu pudessemmente touchar seus vêtements, eu serai guérida. Ao mesmo instante, a perte de sang s'arrêta. E ela sentiu no corpo que ela era guéria de seu mal. Jéssus connut aussitôt en lui-même qu'une force a été sortie de lui. E se retournant au milieu de la foule, E ele dit, Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, Tu vois la foule qui te presse, E tu dis, qui m'a touché? E ele regarda autour de lui, Pour voir ce qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, Sachant ce qui s'était passé en elle, Va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jéssus lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée, Vos en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Eternel, Nous avons été vêtements pour la parole, Parce que tu es là. Seigneur, à ce moment, Je sais qu'il n'y a que toi qui peux tout faire. Je ne suis rien, je ne connais rien, Mais toi tu connais tout. Toi qui as le pouvoir de faire ta volonté au milieu de ton peuple, Vos en paix et sois guérie de ton peuple, A ce moment, Je sais que tu es là. Je sais que tu connais le besoin, Le mot-feuille de ma soeur. Toi qui connais l'état d'âme de chacun, Qui connais l'état d'esprit de chacun, Je sais que tu connais l'état d'esprit de chacun, e que eu vou ser a glória. Desde que as pessoas que estão lá, nós vamos nos verão. Nós vamos nos verão. E é que é isso que você está complindo. Como você disse, como você disse, Senhor, eu obedei, Senhor, a quem nos verão, nos verão, nos verão, nos verão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus我的 Sinnher, a-t-o, a-t-o, a-t-o a-t-o, a-t-o a-t-o a confio, para a confiante de te promessa, para a confiante de ta parole, porque tu és la parole. A-t-o 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 a re time moque, para a mão de Deus, ora te abandone. 's work o a-t-o a-t-o até eu? Amém! O mais semPE, é realmente r utilisablem business, eu pre enseguida, Eu sei que nosso Deus, ele que guia, eu sei que nós temos muito entendido e nós entendemos sempre e que nós assistimos muito ao sentido da guiação. Mas o Senhor vai falar e vai falar sobre a guiação. Amém! Há várias coisas de guiação. Há a guiação física, há a guiação espiritual, moral. A guiação de lágrimas, nós vamos falar. Nós vamos ouvir um texto que nós já vimos, que nós conhecemos já. Então, isso foi a guiação. Jesus, ele era a atuação, então, isso é bom mesmo, o ministro de Jesus na Terra, ele nos saluda. E Jesus, esse dia, ele fez seu trabalho, ele continuou a feito seu trabalho. Ele disse, ele disse na palavra de Deus, que Jesus, na parte, vai ganhar outra vida. O que um grande fonte s'assemblou perto de Ele. Ele estava ao bordo da mer. Então, vem o chefe do sinagoga, nomeado Jairus. Jairus, ele veio ao enviar Jesus. Ele veio ao Jesus. Jesus, tudo foi imediato, porque o tempo de seu filho, seu filho, foi catastrofico. O tempo de seu filho, ele foi morto. Jesus, maldade de sua graça, maldade de sua dignidade, mas ele é venido com toda imediata para ver Jesus, para dizer a Jesus que meu filho vai morrer. Se você pode vir, lhe posa as mães. E Jesus foi embora. No mesmo tempo, havia uma mulher que tinha lheumorragia durante 12 anos. Essa mulher, ela viu todo o mundo, eu acho. Essa mulher, ela tinha pensado em uma fortuna, mas ela estava sempre insatisfeita, porque a morragia não era. Ela não era. Quando ela falou de Jesus, essa mulher também, ela se tornou mal a fome para morrer Jesus. A mena de Deus e nem acerporna-se. Aleluia. A mulher, ela, estava com toda a confiança em dire que Jesus que vai me fazer do Mario. Ela se tornou. Ela se tornou. Ela se tornou depois da história. Ela não apoiou. Não me lembre, não, apoiou a tua vida. Ela se tornou. Ela não apoiou. Foi por causa de Jesus. Ela se tornou como morreria. Essa mulher, a senti a puissance que foi saída de ele. Essa puissance, essa força que a touchado essa mulher. A dizer, quem l'a touchado? Quem l'a touchado? Vocês podem nos dizer a ver a palavra. Os apóstolos, os discípulos, os discípulos, os discípulos, os discípulos, os discípulos. Mas, há de longe de vocês. Como nós somos? Quem l'a touchado? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus, a deboilé devant Jesus, disse a-la. Ele disse a-la, meu filho, vai a papé, ta foi na sua. A palavra de Jesus. E quando ela é partida para o filho, o filho de Jesus é reenvou à a vida. Amém! A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele é mesmo aqui e hoje éterno. Ele nunca mudou. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Amém! Qual é a guiação? Nós entendemos sempre falar da guiação. A guiação, qual é? A definição é cessar, se desparar, se desparar, se desparar, deuil de foco, d'une habitude ou de se corrigir. Nós podemos se despararar de uma maladie, físicamente. Então, você vai encontrar um médico. O médico que dá um medicamento, a doença. A maldita se desparar. A maldita se desparar. Por exemplo, você explica para o maldita disso, comcia de suas vidas ou com нравится de suas dúvidas. Isso significa que você tem uma maldade. Para por exemplo, você tem a aُ Study. Você tem de Porto! Você tem aization demais. Você tem alguém que está fechando muito. Por exemplo, você tem de сначала que você passe muito com whatever itens. Você tem queAPP, você tem que IRSOR. Amém! É isso é a guiação. O texto que nós ouvimos, é claro que Jesus guiaitou. Jesus guiaitou. Jesus guiaitou. Jesus livre. Amém! Jesus é o mesmo. A confiança que Jesus viu, a guiaitou seu filho, seu filho. A confiança em Jesus, a confiança em Jesus, que esse homem veio, e a des livrões. É isso é mesmo, não vou falar muito, porque Deus está nos convivus. Nós temos a palavra. A palavra, a palavra é a Deus, a palavra foi antes do começo. E é a mesma palavra que continua a agir. Jesus, antes de ascension, que Jesus se conheceu a seus discípulos. Ele disse, attendez d'abord, je vous enverrai o Saint-Esprit. O Saint-Esprit, vous réveillez-la, vous annoncez-la que Jesus se conheceu. Eueram! Ele disse, eueram! 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 Como é que Jesus lhe deu, o que Jesus lhe deu, quando eles recebiam o Espírito Santo, eles não se restaram intactos. Eles foram fechados e eles foram saíram para praticar, para fazer o que os mestres lhe recomendavam. E hoje, nós somos os filhos de Deus, nós somos os discípulos que nós recebemos Jesus. Nós somos os mestres de Jesus. Ele nos deu a mesma recomendação. Aleluia! Faça todas as nacionais de discípulos. Baptize-se. Annonce-la pola ouverta. Gostar os malados. Viver os captivos. Abre os olhos da igreja. Abre os olhos do que Deus nos deu a, abre os olhos da igreja. 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 Para isso, nós não podemos ver o que Jesus nos prometeu. Nós não podemos ver o que Deus fez que nós fizemos. É raro que as pessoas se guiaram, porque nós temos colocado o Espírito Santo. Agora é a chair que trabalha. Amém! Porque o Espírito Santo não quer mais que Deus fez. Aleluia! Porque nós não vemos a presença da Igreja. É verdade, há uma igreja em todos. Mas o Espírito Santo não é nada. Como Jesus disse. Por quê? Porque nós nos temos colocado. Porque nós nos temos colocado o Espírito Santo. Mas hoje, agora, nós vamos buscar as bendições. As bendições, nós devemos nos fazer. Quando nós somos associações com o Espírito Santo. Quando nós nos associações com o Espírito Santo, para viver o trabalho da nossa vida. Mas por que Deus nos abogêim exigeam. Mas por que Deus nos abogêim exigimuam. Agora, nós vamos mudar de vida. Vamos. 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 Vamos ao Brasil. Oh. Mas o Espírito Santo nos acompanhava de dia a dia, dia a dia. E por isso, nós vemos que o Evangelho estava criado por todo o mundo, graças aos apóstolos. Graças a todos os apóstolos, como eles funcionavam, a o que os apóstolos faziam, porque eles estavam reunidos, eles estavam reunidos. É uma recomendação que Deus nos deu, que vocês sejam reunidos, o Espírito Santo. E vocês, todos os apóstolos, os apóstolos podem nos acompanhar. É uma recomendação. Nós recebemos a bendição. O Espírito Santo agir sempre. Que devemos nos fazer e nos mesmos. Nós achamos a guiaisão, mas nós negamos o Espírito Santo. Nós achamos o Espírito Santo. Nós negamos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos nem fazer. Amém. Sem o Espírito Santo, nós somos mortos, mas que nós somos vivos. Amém. Sem o Espírito Santo, nós não podemos guiar. Amém. 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 Quando ele foi perseguido, ele foi em Samaria. Em Samaria começou a anunciar uma boa notícia, e as pessoas acertam a palavra, as pessoas acertam a boa notícia, as pessoas acertam a palavra, as pessoas acertam a palavra, as pessoas acertam a palavra, as pessoas acertam a Jesus, e as pessoas acertam a guiaisão, acertam a milagre. Ele foi considerado em Samaria, os magicians são mortos, ele foi considerado como se fosse ele que fazia o milagre. Ele fez, ele já admirou seu ajustamento. Mas quando eles viam Filipe, quando ele era abastecido, Filipe era recolhido do Espírito de Deus. Ele foi sonido em Samaria. Quando ele estava chegando a Samaria, ele começou a anunciar uma boa notícia. E o milagre seguiu todos eles. Mesmo ele mesmo, Simão, ele se convertiu. Mas quando ele era um homem, ele era uma pessoa considerada em Samaria. Quando ele havia uma diferença entre as guiaisões que se aparenta a Filipe e o que ele fazia, ele não era parecido. Aleluia! Quando ele era um homem, ele era um homem de Deus. Ele era um homem, ele agiu! Ele era uma pessoa com-se... Ele começou a reagir! E esse ministério, ele já foi batizado, e ele foi sempre muito puissante. Ac��o, então nós vemos, na próxima próxima semana deles. Eles fizeram eles também. Eles fizeram ele, João. Então quando eles fizeram as Recebido, eles fizeram eles. Eles fizeram ele, eles fizeram ele, eles fizeram, eles fizeram ele para que vocês conseguem ter o Espírito Santo. Esse é oolo do Espírito Santo. Esse é o caminho do Espírito Santo. ele foi entrado. Ele começou a fazer contas uma boa notícia. Estav wound quer dizer que até a最後 este termo de mas nós devemos nos levar e agir. E tant que discípulos, nós recebemos a fé de Jesus. Deus te chamou a servir. Deus te chamou a agir. É o tempo, o tempo é muito curto. O tempo é curto, trabalhar, marchar dentro do Espírito, e ter a ouvido o que o Espírito nos diz, de fazer. Essa é a a vontade de Deus. Travamos, marchamos, porque eles foram remplidos, e nós, porque nós somos mortos? Nós somos mortos, os chrétiens. Nós devemos nos levar e buscar para o Senhor. Há de Deus, há de Deus, há de Deus, há de Deus, há de Deus. Mas isso não foi manifestado porque nós nos vamos negar o Espírito Santo. Aleluia! Nós todos nos vamos negar o Espírito Santo. Nós queremos trabalhar com nossa alma, mas isso não pode acontecer. Ele nos deu uma promessa. A guiaisão. É carvalhos. Capitão! A guiaisão que a guiaisão que ela queriam. видos, observe. a carvalhos. Aевич, por favor, as filha é. A cherem uma palavra e garda. Ou a visitas brancamos para o Espírito Santo. An przed-nohado, a sessãodão, ao maior 144! Ele quer dizer que o Senhor me dê a vida de Jesus. Ele quer dizer que o Senhor me dê a paz. Nós tivemos a convenção de falar sobre a paz de Deus. E quando eu pedi, o Senhor me disse, você vai falar sobre a paz, mas eu vou agir. Nós temos obtido uma séance de paz, mas muitas de pessoas que eu soubiam. Que é muito alimento para ser乾cés. Que é muito alimento. Nós teremos uma das mesmas serem Porque ao look de Jesus Cristo disse, eu to vencer. Eu sou prática para encontrar o refúgio em seu coração. O meu refúgio em seu coração. Eu sou prática para agir, mas você me neguige. Mas pessoa. Mas pessoa. Seu dia, eu não falo, eu digo. Seu dia não é pequeno. Mas o meu marido, é o meu marido. É o meu marido, é o meu marido. É o meu marido, é o meu marido. E você me verão. O coração é meu marido. O coração se machucou. O coração é malado. O coração é meu marido. E é maravilhoso. Amém. Amém. Blas es meu marido. Amém. 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 Uma mulher lhe a suffer. Os homens são malados, os corpos são malados. L'évangile, a paru é anunciada. A paru é anunciada. Dona-nos a place. É essencial, d'abord. É de donner a place à l'aide do Sainte Esprit. É de donner a place à l'Esprit de Dieu. É de compreender a vontade de Deus. Tu veux chercher la guérison. Tu veux chercher la délivrance. D'abord, que le Sainte Esprit soit au centre de ta vie. Que le Sainte Esprit soit ton guide. Que le Sainte Esprit te mette en confiance. Confiance. La vie que tu es en train de mener. C'est pas la volonté de Dieu. Amen. La vie que nous sommes en train de mener, c'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'Il est venu pour nous délivrer. Parce qu'Il est venu pour nous guérir. Parce qu'Il est venu pour nous sauver. Sans volonté que son peuple soit libéré. Libéré des œuvres du terrain. Et marcher selon sa parole. Et voir sa gloire se manifester. Parce qu'Il est la parole. Il a dit, je suis la parole. Obésie à ma parole. S'Il avait guérissé les mourants. Il avait résisté les morts. Il est congé à rêver aussi. Il a dit, l'Esprit de Dieu. Il est là. Mais n'aidons cet esprit d'agir. Laissez l'Esprit de Dieu d'agir comme lui de ses enfants. Aujourd'hui, il a été dit, le Dieu émette beaucoup d'obstacles. Le Dieu émette beaucoup d'obstacles. Les obstacles pour que l'Esprit de Dieu soit étouffé. Que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. Mais c'est à nous qui sommes appelés à servir ce Dieu-là que nous devons être capables de discerner. De discerner. Comment l'Esprit de Dieu est en train d'agir? Comment l'Esprit de Dieu travaille? Mais Dieu a dit que Jésus, il veut faire de grandes choses. Mais il est étouffé. Parce que là, la place que nous lui donnons, nous lui donnons, n'est pas une vraie place qui doit se trouver. Amen. Amen. Les cœurs, les âmes, le corps, les maladies physiques, ça commence d'abord spirituellement. Les maladies commencent spirituellement et après ça apparaît physiquement. Amen. C'est pas vrai qu'il est étouffé. Les maladies commencent spirituellement avant que ça sorte dans le physique. Quelle est cette maladie? Quelle est cette maladie? Quelle a-t-il amour fait ma sœur? Qui peut amener même à la mort? La désobéissance, c'est une maladie. Malgré le crainte de Dieu, c'est une maladie. Le milieu, c'est une maladie. Les immoralités, c'est une maladie. Mais Dieu dit, marchez selon l'Esprit et je vous accompagnerai. Sa grâce nous accompagnerons. Lorsque nous marcherons selon l'Esprit, c'est là lorsque tu créeras. Lorsque tu chercheras sa face, il accomplira. Amen. Et ta paix, tu as reçu sa paix. Tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu. Tu as reçu. Mais maintenant aspire, aspire à l'Esprit Saint, à l'œuvre de l'Esprit. Aspire, aime le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit de l'Église. Ne négligez pas. Ne lui mettez pas à part. Si vous ne lui mettez pas à part, il ne peut pas travailler. Tu viendras tous les jours pour que le serviteur puisse pour toi. Mais parce que, spirituellement, tu es loin de Dieu. Tu es loin de sa parole. Mais Dieu est un humain et mort. Il nous aime toujours. Il nous aime toujours. Il nous aime à ses enfants dans la souffrance. Amen. Il veut guérir la guérison spirituelle, la guérison physique. C'est l'Esprit qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. L'homme ne peut pas guérir. Personne. Personne ne peut guérir l'autre. On va aller voir le marabout. On va aller voir le féticheur. Parce qu'il a une maladie. Par exemple, chez nous, au-dessus des bassos. Mais il ne guérit pas. C'est faux. Ils peuvent faire des guéris, mais ça ne va pas passer. Mais si Dieu ne met pas ça, mais quelque soit, tout ce qu'il va faire, ça sera nu. Ça sera nu. Amen. Le Saint-Esprit veut travailler parmi nous. Parmi nous. Allez, réveillez-vous. Je vous appelle mes disciples. Je vous appelle mes disciples. Réveillez-vous. Accordez-moi la place qui me convient. Accordez-moi la place. Je vais me manifester. Je vous ai dit toujours, je serai avec vous. Mais vous ne m'écoutez pas. Vous n'agissez pas. Pourquoi vous me négligez ? La négligence, c'est un péché. Alléluia. La négligence, c'est un péché. Des fois, on dit non. Seulement, je ne suis pas appelée à aller guérir les malades. Si. Mais tu n'es pas appelée à guérir les malades. Mais il y a une autre chose que Dieu a donné de faire. Et tant que disciple, tu peux obéir à ton maître. Nous devons nous lever, frères et sœurs. Parce que l'Église, c'est nous. L'Église n'est pas appelée à faire le contraire de ceux qui ne paient pas à Dieu. L'Église va s'élever. Nous devons tous nous lever. Chercher que l'Esprit de Dieu, c'est le masque de sa nourriture. L'Esprit de Dieu marche avec nous. Nous devons l'associer qu'il soit notre ami intime. Notre confident. Amen. Si le Saint-Esprit est notre ami. Si le Saint-Esprit est notre confident. Nous, même à la maison, tu peux guérir. Même toi-même, tu peux te guérir. Moi j'exprimate. Des fois, je vais faire l'autodérivance. J'ai dit, Seigneur, non. J'ai sans douleur du Saint-Esprit. Je sais qu'elle tient avec moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'attends. Parce que j'ai confiance. J'ai confiance à l'Esprit de Dieu. Dieu nous écoute. C'est vrai. Dieu nous écoute. Mais ne négligions pas l'Esprit du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui nous a donnés. Il ne change pas. Il ne change pas. Réfait quelque chose. Réfait quelque chose. Dieu veut agir. D'une façon que tu ne croiras pas. D'une façon que tu ne croiras pas ce matin. Amen. Jésus. Oh, Baba Chik. Il y a des bébés-faux de Baba Fan. Il connaît l'état de ton Esprit. Il connaît l'état de ton cœur. Il connaît l'amour de ses... Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts dans l'Eglise. Il y a des morts. 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 Il faut agir. Il y a des morts, je ne sais pas. Mon père était morné. Parce que je suis présent encore avec toi. Parce qu'il est encore présent avec nous. Vous avez dit? Nós devemos ser todos os jovens para ressuscitar. Nós devemos ressuscitar os mortos. Há um espírito, há um espírito. Há um espírito na igreja. É o espírito de Deus. Nós devemos viver. Agora eu, 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 eu... Eu sigo, eu, 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 eu... Eu perigo dos homens. Os homens, os homens, os homens que eu vos a donnais, os homens que eu vos vassalos de Deus são mortes. Os homens, os homens são mortes. Os homens são mortes. Os homens como eu, como eu minha igreja não pode me entender. Deus te sozinha. Eu o que eu toque-lui. Nós queremos. Vamos tentar nos senhores. Mas Deus vai te sozinha. Essa palavra. Bába Chigam, Manluri, Yenda Chigam, Manluri, Manos Manluri, Yenda Sin Glor. A Corre Godota, eu acolher tudo. Eu acolher tudo. Eu acolher tudo. E cada vez mais menos, menos menos, menos menos, menos menos, menos menos. Eu acolher tudo. Eu acolher tudo. Eu acolher tudo. Mas não resiste. Essa maladeira começa a arrangar seu espírito, você vai morrer, você vai morrer se resiste à a palavra, porque meu espírito é aqui. Eu sou um Deus que te ama, eu sou um Deus que te ama, eu sou um Deus que agiu, você vai te retrouver mort, 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 mort. Mort, 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 fisicamente também, mas eu tenho. Ele é escrito, se você entendê-se a voz, não esquece de não vos coelhos, eu sou eu que guiare a maladeira. Qual que seja o nome da maladeira, eu sou capaz de te enlevar essa maladeira, eu sou capaz de te derrubar de essa situação. Você vai ter um coração que você esconde jornada. Ele queira você, ele queira jovem, ele queira jovem, ele queira jovem. Seiscom Isso é duchado esse. É que a nossa guia. Eu não vou deixar que a gente caça. Eu não vou deixar que estou fazendo essa. Se você vier com esperança, se vier com sinceridade. Esse dia eu amo essa igreça. Eu amo essa igreça. Eu amo essa igreça. Eu amo essa igreça. Você sabe o meu Senhor. Eu amo esse ginguinho de Deus. Eu amo essa igreça. Amém. 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 C'est la noble ynse oerpro inyeIdeain shee oenpro. Amém. Amém. A cruz de minha intenção, ela é da boite. Ela é da boite. Eu tenho que te memberer a minha ação. Eu sou futeu na minha palavra. Eu sou futeu na minha mão e a mão. É a criada a minha ação. É a criada. É a criada. Eu sou futeu aqui. Eu sou futeu aqui. Eu sou futeu aqui. Eu sou futeu aqui. E disse que a primeira decisão. E não, eu não helm, eu não helm, eu nãoivil. Eu não scenes where eu colabor, eu sou Sugetmel, eu quero te encontrar conhecimento Eu quero te encontrar. Eu quero te ter conhecimento Eu quero te ter encontrar, eu quero te conhecer Eu querouencia Eu quero fazer o mesmo, eu não vou fazer isso. Eu 기대 inteira muito em management, mas euSpe com você ir tu coração, sua alma. Esse é o dia quando eu te conheço, antes de sermos conhecido, Eu te conheço, antes que tu sois nez, eu te conheço, se tu vies aqui porque eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te conheço, antes que tu sois nez, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. para que esse sonyste ele passa de um o meu Jesus o Senhor o Senhor o Senhor Música Nós vamos fazer uma declaração. 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 que nós vamos fazer uma declaração. Nós vamos fazer uma declaração. Nós vamos fazer uma declaração. que é uma declaração. O que é o que é o que é? Muito obrigado. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL a partei da sua cabeça, partei durante seu joão, a partei agora, 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 a partei agora. Lácho de vocês, os que você não é cánere! Os que você não é sauve, o que você não é sauve, o que você não é empate? O que é isso? Nós vamos atirar, mas quando eu estou a falar, não há mais nenhuma pessoa que deve se repetir. É um poder, que é muito sério. Eu sei que esse poder de uma pessoa que não quer dizer, que não quer dizer, que não quer dizer. Mas há uma pessoa que está em mesmo tempo na igreja, sua esprit é exposada às coisas de exterior, sua esprit é exposada às coisas abomináveis. Eu quero ser sincero com você, sua esprit é exposada às imagens abomináveis. Você é attachada ao queijo da pornografia. E até que você não responde sinceramente a esse problema, Deus não te guerirá. Tanto você não responde sinceramente a esse problema, Deus não te guerirá. Deus não te guerirá. Mas você não é poluído por essas coisas. Tanto você não te guerirá. Não te guerirá. Mas você não te guerirá. Existe o Espírito, Senhor, sônia, Deus te guerá. Deus te abençoe. Deus te guerá. 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 Eu pedi para essa pessoa que não seja a fé que não tenha a mão puissante, que ela possa avançar com você. Obrigado pela consciência de seu espírito, obrigado pela que nos sentidos nos sentidos. E nos reportagens sinceras, sinceras, para que você possa viver a desfécieis total, que você possa viver a guiação total, que você possa viver a vida toda a sua vida. e que a palavra, Senhor, seja accompli no nome de Deus e a presença de Deus. Est-ce que tu vai chamar de Deus, Senhor? Amém. Amém. Agradecimentos a Deus, Senhor, para a comunidade. E tu és o teu teu privado Tu és o teu teu privado Tu és o meu galho, meu amor ao meu Tu és o meu jovem, meu sonho é bom Tu ressuscitas, meu amor de amor Tu és o teu teu privado 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 Tu és o meu galho, meu amor ao meu Tu és o meu jovem, meu sonho é bom Tu ressuscitas, meu amor Tu és o teu teu privado 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 Tu ressuscitas, meu amor Tu és o teu teu privado 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 Amém. Le Saint-Esprit est vivant. Amen. Alors, je vais vous dire une chose que le Saint-Esprit a mise dans mon cœur. Vous savez, lorsque tout ce que nous faisons est spirituel, et chacun de nous a un dévot que Dieu a mis en lui, avant même que tu ne viennes ici à la voie de Dieu, et l'ennemi sait cela, il connaît cela, il connaît cela. Il y a des serviteurs, ne voyez pas que selon l'humain, que nous sommes juste ce nombre-là, parmi vous, il y a des serviteurs de Dieu. Peut-être aussi puissants, peut-être plus puissants que ceux qui sont là. Alléluia. Des grâces. Moi, il y a quelque chose d'important pour l'anglais. Le Seigneur m'a ajouté, il y a des morts. Et pendant qu'il utilisait les morts, le Saint-Esprit me dit, les serviteurs ont une part de responsabilité, leur part, mais l'Église, toi aussi, tu as ta part. Alléluia. Très important, très important. Chacun de nous n'oubliez pas, a une part, un don en lui. Et quand tu viens, c'est ce que le diable fait. Son but, c'est des textes tirpés de la grâce, là où il y a la grâce, pour te détruire. Attention, attention, le découragement, le découragement. L'Esprit de venir se dire que je ne peux pas ou je ne ferai pas. Non, tu as un Dieu, la voie de l'Éternel a un Dieu, ton pasteur a un Dieu. Et quiconque vient en cet endroit ne peut pas rester mort. Quiconque vient en cet endroit ne peut pas le voir, ça ne peut pas rester dans le monde. Il y a même la chine. Alors, toi qui a été ma mère, à partir de ce message, lève-toi, que ton cœur soit consolé. Ton don là, la voie de l'Éternel a un besoin. Tu as ton dépôt, la voie de l'Éternel a un besoin. Tu as une excellente personne. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Et n'écoute pas ce que les gens te disent. Écoute ce que l'Ange d'Éternel te dit. Alors, tu verras, le Seigneur va te relever et ta vie s'est rappelé la mère. Que le Seigneur soit là. Nous allons prier, mais je vais demander à rappeler des choses. D'abord, merci pour ce message et le commentaire qui a été fait. Là, vous me voyez, j'ai perdu deux personnes qui sont à la mort. Deux personnes. C'est des anciens compagnons de cette Église. Des anciens compagnons. Ce qui vient de se dire, c'est... Je vous ai dit il y a quelques semaines, attention. Ne quittez pas un endroit si tu n'es pas sûr que voilà que ce Dieu quittait l'Église. Ne quittez pas. Il y a des gens qui viennent à l'Église, des sept catégories de chrétiens que j'avais prêchés. D'un moment, je ne sais pas si vous avez l'attention. Ils sont des chrétiens. Mais leur rôle, c'est de prêcher encore derrière la prédication. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous voyez ce qui se passe. Et moi, je l'ai toujours dit, je suis le seul pasteur, je vais peut-être sans m'éventer, qui, tu peux me voir sans rendez-vous. Mais dire ce qui ne va pas, ce qui te tracasse, pour que tu ne quittes pas ton jardin d'Éden pour rien. Mon cœur est tellement triste que je l'efforce à n'est pas le monde. Ce sont mes deux compagnons. Mais bon, j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai rappelé. Dieu a choisi sa servante sur un tel dégoût. La Bible me dit qu'au dernier temps, la foi des grands nombres se va se refroidir. Moi, j'ai l'habitude, même enfant, j'aime beaucoup. Mais je ne tente pas l'oreille à des choses, quand je ne vois que ces choses-là, n'en me portent rien. Parce que souvent, ce qui détruit nos oreilles, les mères qui connaissent la parole, il reste dégoût. Mais toi, peut-être, en détruisant ton oreille, un vent nouveau du diable va souffler, et tu verras ta vie, c'est quoi? Donc, attention, là, on a prié, Dieu a écouté. Quand quelqu'un veut, tu veux t'enlever l'oreille, il te dit, hein, tu vois, tu vois, tu vois, et lui, il est ferme. Tu ne sais pas, vous n'avez pas le même attaque dans vos familles, peut-être que lui, dans sa famille, il y a une protection. Mais toi, tu vas le suivre un bouton, et ta foi va se refroidir, et c'est le moment où le nevi va t'attaquer. Et quand il va t'attaquer, lui, ce n'est pas là pour te défendre. Attention, attention, j'ai perdu deux, ils sont dans le même monde. Je me tiens devant vous, parce que je dois me tenir, parce que ce sont les gens qui j'ai connaissé, ce sont les gens qui étaient devenus des amis. On ne quitte pas son jardin d'Eden, qui est le lieu où Dieu est à placer, sans que lui-même te dise. Premier conseil. Amen. J'ai dit, après, comme ça, en tant que gardien, rappelez l'autre. Pourquoi chacun envoie à l'église, Dieu, il fera son travail. Mais ça nous fait énormément de la peine, de perdre ce que Dieu perdant de l'âme. Je ne dirais pas qu'il n'y a qu'il y a qu'il y a à voir le terrain que Dieu protège. Non. Mais si c'est là que Dieu t'a placer, du moment où tu vas sortir, il ne sera pas avec toi. C'est très important. Amen. C'est le conseil à l'église. Gardez-le. Ces hommes que vous voyez, ils ont des défauts. Ils n'ont pas qu'il y a des qualités. Mais j'ai toujours donné la notion à ces hommes, la notion que moi, j'applique moi-même, l'humidité et la sincérité. Vous venez les voir. Parce que le plus grand défaut, un grand défaut, c'est de murmurer à l'extérieur. Ça va étouffer ta foi. Tu vas voir maintenant que tout ce qui va se passer, ça sera à la terre. Amen. Amen. Et, il y a un deuxième chose que je veux dire. Pendant que je partais, j'ai dit à l'avoir soutenu cette famille-là, j'avais croisé un homme de Dieu. Il m'a fait un témoignage. Et dans son entourage, il avait perdu un ami. Il m'a dit, cet ami-là s'appelle le Seigneur, c'est un ami que je connaissais moi aussi. Et il a dit, mais pasteur, je rêvais, j'ai fait un rêve, je rêvais, c'était l'ami que nous avons perdu il y a quelques mois. Dans ce rêve, il portait des faveurs. Les faveurs, c'était des hommes qui s'étaient accrochés à lui. Et dans le rêve, je lui ai dit, mais soufflaient, c'est un peu le Seigneur, mais pourquoi ces hommes s'étaient accrochés ? Il y avait des faveurs sur sa tête, des enfants. Donc, ils souffraient, les pauvres. Il a dit, mais pourquoi ? Le Seigneur de Suivre dit, ce sont des âmes qu'il a fait fouiller le Seigneur. Et ces âmes-là, c'est des fardeaux qu'il porte. Nous avons souvent l'habitude de dire, quand quelqu'un décède, paix à son âme. Mais la paix, la paix est venue, c'est le maxi tout l'air à Jésus. C'est une formule que nous avons activée. Non ! Si tu l'amènes pas à Jésus, il n'ira pas à paix. Mais comme par colitis, au moins, nous disons, paix à son âme. J'ai toujours rappelé, avant, il y a quelque chose de là, la serpente de Dieu, il a dit, il y a des morts. Moi, l'alliance, Dieu m'avait dit, je n'interroirai jamais l'interroge de la face de Dieu. Ceux qui sont décédés, en tout cas, des pauvres, je crois que ça, c'est vrai, Seigneur, ce sont des gens qui sont, elles-mêmes sortis, quelques temps après. Parce que moi, quand tu sors, dans ma prière secrète, j'ai dit, Seigneur, tu ne fais plus partie de mon alliance. Je prie pour tous les chrétiens comme je prie pour les chrétiens de l'église universelle. Mais cette protection-là, c'est que Dieu m'a dit, tu me bénéficieras parce que c'est ça. Et ça, c'est la mommage. Mais, nous devons être prudents et sages. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Jésus en avait 120 disciples, il est terminé avec 12. Si vous demandez, les autres qui sont partis, qu'est-ce qui est arrivé, ils se demandent, il y a 21 tels qui étaient dans l'autre groupe qui le faisaient. C'est quand ça qu'il me regardait les gouvernements, il se dit que je ne sais pas. Il y a toujours des problèmes, il y a des gens. Mais, la meilleure, c'est de trouver des solutions. Si on reste, il y a des problèmes. Nous allons parler pour deux minutes encore pour un bon message, une bonne nouvelle à vous transmettre. Je vais demander à mon fils de libérer la salle que j'aime beaucoup. Je vais demander aussi à Christian Tain de l'accompagner. Il est là. Il se dit, il est là. Il est là. Il est là. Parce que je sais que tu l'as appris. Moi, là, je peux te faire confiance. Prévacité. Au fait, je l'ai fait sortir Simplesmente porque ele vai se mariar na minha vida. Ele é o filho da minha vida. Eu vos enciprei, nós amamos a igreja, nós amamos os servidores. Há muitos dos mariados que vão se seguir. Ele vai se mariar no mês de avril. Eu sei que nós somos todos motivados. Então, eu gostaria de lembrar a visão que Deus me deu em amor. E é uma família, essa igreja. Eu sei que nós podemos ter muitos projetos, todos juntos. Mas o mais importante, o que nós podemos fazer, é mostrar a seu irmão que eu comecei a ensinar a léco-dime, baptizei, consacrei, e lá, Maria. Há muitos mariados. Eu vou fazer uma distinção. Eu vou fazer uma distinção. Eu vou encorajar vocês, os jovens. Há dois mariados. Há um mariado que a gente chama regularização. Porque eles são já ensinados, eles já são filhos. Ou eles se conhecem. E esse nome, esse nipcial, que segue a benediction nipcial, como eles vão fazer. Então, lá, vocês vão ver, a mulher será voilada. Nós vamos fazer uma boa surpresa a nosso pastor, a nosso filho. Eu sei que, quando a gente fala de dinheiro, há alguns dos católogos, há alguns dos católogos, há alguns dos católogos, há alguns dos católogos, há alguns dos católogos. E que, na final, nós não vamos acheter um chão. Então, nós vamos nos reunir. Nós vamos nos reunir. Mais uma igreja, eu vou me mandar uma participação mínima de 100 euros. 100 euros. Nós vamos fazer um projeto. Depois podemos fazer um projeto. Tanto que não temos ainda o dinheiro, se diz que vamos acheter isso, vamos dar isso, não é isso, não é o aniversário. Se diz que vamos acheter o dinheiro, depois... Ah, ziz, já ouviu! Mas isso, se faz isso aqui, é algo que vamos dizer... Quando vamos recolter o dinheiro, uma delegacia vai lá para dizer que é um jovem que vão se mariar. Eu quero que isso seja um bom somente, que ele resta na minha vida, que ele resta na minha vida, que ele resta na minha vida, ou que ele tenha duas igrejas. Mas nós, como pastores da Voz do Eterno, fazemos esses gestos. É por isso que Jesus disse, muito tarde, nós temos ainda cinco meses. Quatro meses, vamos dizer. Amém? Quatro meses. Minimamente, cinco cent euros. Se a senhora ou o meu irmão disse, para o meu pastor, ao invés de 100, eu daria 500. Então, sempre bem, o dinheiro é recolter. Nós vamos se sentar todos juntos, como eu fizemos fora. Depois, nós vamos dizer, nós temos 10 mil euros, o que vocês pensam disso? Mas nós não queremos ter um projeto, porque não temos o dinheiro. Nós estamos entendendo? Nós estamos entendendo? Amém! Amém! Amém, 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 amém. Amém, amém! Mãe. Então, a partir de agora, a verdade, eu digo sinceramente, o mais bom cadeau que podemos fazer à nossa vida, é isso. Então, eu digo, ao mínimo, sempre, mas se você puderá-nos mais se você puderá-nos mais fazemos isso. E fazemos alguma coisa. Depois, há um cadeau individuos. Você não vai dizer, quando eu dou 100 euros, o pastor, ele é limitado, eu não queria fazer isso. Não, isso é para a igreja. Depois, se você tem um cadeau individuos, você quer acheter uma voiture, você quer dar um loyer, etc. Mas eu vou ao nível da igreja, quando a gente vai se apresentar, porque a filha é pronta para a igreja, então, temos que ver que o Senhor a feito isso, para a glória de Deus e para a serviduos. Nós estamos todos acordos ou não? Amém! 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 Eu vou dizer, quando você está fazendo isso, você vai dizer que o trabalho que nós fazemos é difícil. E esse filho, ele foi lá, até o Covid. Ele vai ter honneur à seu pai, que, desde o Augusto, ganou. De qualquer maneira, ele ganou. Eu não sei que vocês, jovens e filhos, seguem os exemplos, jovens. Se você o fez, você verá que ele não fará para cada ano. Amém? A partir de agora, se você tem 100 euros, você pode ver, mamãe. Souvent, quando você faz o dinheiro, eles falam assim, façam isso para a glória do Senhor. Ele vai ser maravilhoso no ano passado. Então, mais tarde, no 15 de março, nós vamos reunir para fazer a fronteira todos juntos. Amém? Nós vamos dizer o contrário. Para o dinheiro da sain, como nós vamos dizer a verdade, para o dinheiro que recebeu. Como nós vamos comprar um ano passado, Certo, agora ela vai preparar. Nessa semana a fim, o conseguiúl será o que aconteceu. E o que fazer com esse dinheiro? Então, vamos dizer a acordo com o dinheiro que a mensagem. Vamos nos fazer com a acelé. Vamos lá, digamos. Lígues? Vamos nos apelar? Como é? Vamos nos apelar. Vamos nos apelar. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Nous te disons merci pour tout Seigneur Merci pour la prière qui a été faite Merci pour le cœur sensible Seigneur l'égoire qui a été touché A participer à ce que nous avons fait Seigneur l'égoire à l'adoration La louange Parce que tu aimes là où il y a la louange et l'adoration Seigneur je recommande ce peuple Entre tes mains La semaine entre tes saintes mains Les enseignements des baptêmes Qui va commencer Seigneur l'égoire entre tes mains Seigneur les armées Et que tout ce que nous allons faire Dans la semaine Soit simplement pour ta seule gloire Merci à l'ange de l'éternel L'ange de la voie éternel De veiller sur chacun d'entre nous Et de nous arracher De toute sa énergie Merci à cet enfant Au père de l'égoire Qui a fêté son anniversaire Cette enfant Que toi tu as gardé Tu as préservé Sous-moi l'égoire Je déclare encore Une année spéciale Dans sa vie Au père de l'égoire Merci au père Pour tout ce que tu vas faire Merci pour tout ce que nous allons Manger et boire De la la semaine Sanctifier et bénéficier Dans les noms et 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 les noms Nous disons tous Moi et moi j'ai à toi Amen